E vai ficar só na mesma nova, só no Dó. É isso aí, galera. É o Bersou Braz na área, novamente. Estamos aí com o aluno, esqueci o nome dele aqui, que é novo. Felipe, né, Felipe? Estamos aí com o câmera aqui, ou o cameraman que está ali atrás? Alexandre, Alexandre. Alexandre, cameraman. Corinthiano, é isso mesmo? São Paulino, como que é? Palmeirense. Palmeirense, apoia aí. Não pode, né? Vamos então, Valência. Seqüência de Dó aqui é a segunda aula, né? É, segunda. Já fazer um pouquinho na batida, só demorar uma dívida na batida aqui e já está mais ou menos no jeito, né? Vamos lá, então? Isso. Seqüência quadrada da Eidora, que dá na música do Revelação. Zé Meningite. Vamos lá? Isso. Zé Meningite, já tem um pouquinho, Zé que o gosto de nós, Branco, Sarnap, Cacora, Barulacachum e Gastete, Teta no Iepatite, Lembra amarela e ponto de vinte, Terramo em cerebral, O meu gosto de seu leite, Barulacachum e Gastete, Doença de Chagas e Labirintite, Ai meu Deus, Vem com o Zé Meningite, O meu Deus, Vem com o Zé Meningite, Continua aí, continua aí. Para você conhecer a Lidora também, a próxima música que dá para você levar aí, Não fugir que tá o miudinho, né? Mesmo, Vou dar um pouquinho mais rápido aí, tá? Fiz avanço nessa dança, Pedaço de mau caminho, Faz passeio de graça, Rebalança com carinho, Que vale o que tem, Meu Deus, Meu bem, Meu Deus, Sentirando os pés do chão, E cantando meu próprio avivinha, Meu Deus, Devagar, Meu Deus, Meu bem, Meu Deus, Fiz avanço nessa dança, Pedaço de mau caminho, Faz passeio de criança, Rebalança com carinho, Que vale o que tem, Meu Deus, Meu bem, Meu Deus, Mesmo, Meu Deus, Meu bem, Meu Deus, Beleza, Beleza, É isso aí. Quem quiser comprar minhas apostilhas aí também, É só mandar e-mail para mim, emersonbrasa, arroba gmail.com Ou então entra no meu site lá, www.emersonbrasa.com.br Se você não pegou as apostilhas, Não é que você achou das apostilhas? Fala aí pra galera aí. Pô, legal. Conteúdo, Fala aí que tem na apostilha. Bastante coisa, Bastante solinho, É comprar que vai gostar. Dá pra prender legal mesmo, Conta mentira não, Fala a verdade aí, Dá pra prender legal. Dá pra pegar legal mesmo? Dá, dá, dá. Eu vou filmar o cameraman aqui, Olha o cameraman aqui na parada aqui. Esse aqui é o cameraman que tá atrás aí. Falou rapaziada, É isso aí. Valeu, Muito obrigado.